Ao vísceras, ao vísceras, vamos seguir com o nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje veremos a descendência, a benção e a aliança da presença. Antes, uma frase do grande Marquês de Maricá, que eu vou pensar aqui, de seu emaranhado de parêmias máximas e pensamentos do Marquês de Maricá. Onidonite Salamemingue, vamos ver, a embriaguez, frase 1351. A embriaguez habitual se anuncia pelo desalinho pessoal. A embriaguez habitual se anuncia pelo desalinho pessoal. Como já foi referido, o Senhor prometeu a Abraão que ele teria inúmeros descendentes, isso lá em Gênesis 15, 5, e que também seriam afligidos por 400 anos em uma terra estrangeira e sairiam com grandes possessões, e isso está lá em Gênesis 15, 13. Por intermédio de José, o Senhor traz 70 pessoas para a terra do Egito, isso está lá em Êxodo 1, do 1 ao 6, que se tornaram numerosos. Está lá em Êxodo 1, versículo 7, mesmo sendo afligidos. Está lá em Gênesis 1, do 8 ao 12. E foram tirados do Egito como uma grande multidão, conforme 12, do 37 ao 38. O livro também se concentra em apresentar o povo de Israel como sendo a descendência de Abraão, tanto nas ações fiéis de alguns de seus membros. As parteiras, por exemplo, elas temem a Deus e não a faraó. Mas as parteiras, elas eram hebreias. Então, elas poderiam até temer a faraó porque elas viviam no Egito. E foi uma ordem, digamos assim, estabelecida pelo Egito que elas fizessem aquilo. Mas elas temem a Deus e não temem a faraó. E você vê isso no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22. E, particularmente, pelo fato de que o Senhor se refere repetidamente a eles como meu povo, em suas palavras, a Israel, lá em 3, versículo 7. E diante de faraó também, lá em 5, versículo 1. Então, Deus fala a respeito de Israel, meu povo. Ele fala que Israel é o povo dele. Ele fala isso, inclusive, diante de faraó. O Senhor mostra tanto a faraó quanto ao povo que, embora tenham sido escravizados no Egito por um longo tempo, é a sua promessa de aliança a eles como descendência de Abraão, que realmente governa a sua identidade. Então, a identidade do povo de Israel no Pentateuco equivale à promessa de Deus a Abraão. Então, quem é o povo de Israel? Era considerado, chamado, é conhecido como o povo da promessa. Esta identidade de o povo da promessa, que é a primeira identidade do povo de Israel, é a primeira, digamos assim, relação de pertencimento, de identidade, de nação, de povo, de entidade organizacional que o povo de Israel tem. Ele é o povo da promessa. Terra. Bom, agora vamos ver com relação à terra. Que terra? A terra prometida, Canaã. A entrada na terra de Canaã não é realizada dentro dos acontecimentos em Êxodo. Então, a fuga se dá em Êxodo, mas a entrada não se dá em Êxodo. Mas a promessa da terra é feita a Israel como um lugar de provisão, ou seja, que mana leite e mel, conforme 3, 17. E também como uma terra que receberão por herança, onde viverão como povo do Senhor, conforme 6, 7 a 8. A promessa da terra é significativa, pelo que as respostas de Israel em determinadas situações, revelam sobre sua compreensão, tanto da presença do Senhor, quanto da sua promessa de levá-los para Canaã. Quando o povo fica com fome depois de sair do Egito e gostaria de voltar à escravidão pelas panelas de carne, o contraste mostra que ainda não tinham consciência do que o livramento do Senhor significaria para eles. Ou seja, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, algumas pessoas do povo, alguns populares, vão dizer, vão reclamar, vão murmurar para caramba, para Arão e para Moisés, dizendo, caramba, vocês tiraram a gente do Egito, ok? Mas, pensando bem, era melhor voltarmos para lá, porque foi para isto que vocês nos tiraram do Egito, para viver num clima, num ambiente, numa situação, num contexto ainda mais desfavorável. Ou seja, eles saíram de uma relação de servidão para ir para uma relação que, apesar de não haver servidão, apesar de não haver escravidão, era ainda mais desconfortável, porque o Egito, lá no Egito, eles eram servos, mas não estavam no deserto. E o deserto é complicado, porque o deserto, ele é um local que não tem porta, não tem janela, teoricamente, portanto, por não haver muros, por não haver portas, por não haver janelas, é um local que denotaria a extrema e mais quintessêncica ou quintessencial liberdade. Não tem muro, cacete, não tem janela, não tem porta. Então, o deserto é a liberdade, digamos assim, representada de maneira topológica. É a liberdade por excelência. Vá para onde você quiser, nada o prenderá. Porém, quando você, e só quem já esteve num deserto, de verdade, eu não estive, mas quem esteve lá vai dizer isso, só quem esteve no deserto sabe como que, mesmo você estando num local onde não há muros, não há paredes, não há janelas, não há grilhões, não há nada que prenda você lá, mesmo num lugar assim, é um local de opressão e onde você se sente prisioneiro, onde você se sente sufocado, prisioneiro, apertado, angustiado. E, portanto, este clima de deserto vai fazer com que, de escassez, vai fazer com que muitos dos habitantes ali, muitos dos indivíduos que estavam ali naquela fuga, naquela rota do êxodo, reclamassem, reclamassem, e pedissem até para voltar, ou reclamassem, muito com Moisés e com Arão, dizendo que eles fizeram uma besteira, que eles os enganaram, e muitos até se voltaram contra a liderança, o comando de Israel. Inclusive, muitos vão morrer, no episódio do Bezerro de Ouro, por exemplo, milhares de pessoas, aqueles que tomaram o partido da oposição a Moisés e a Arão, vão ser assassinados pelo pessoal, pelos homens de Moisés, e sob o comando de Moisés, tá ok? Eu sei que pode parecer estranho, mas pare para pensar. Moisés, ele quando mata um homem, o livro, o êxodo, a Bíblia, faz todo um contorno, dá um contexto de pesar, caramba, ele matou um homem, puxa, e nem era hebreu, era um egípcio que ele havia matado, era um egípcio, caramba, ele fica transtornado mentalmente, psicologicamente abalado, foge, aquela coisa toda. É, pois é, mas só que agora ele vai e manda matar milhares dos seus e nenhum pesar, aparentemente, no texto, nenhum pesar. Deve ter tido algum pesar, provavelmente, mas no texto não é dada essa essa conotação. Muito bem. Então, a promessa da terra é significativa pelo que as respostas de Israel em determinadas situações revelam sobre sua compreensão tanto da presença do Senhor quanto da sua promessa de levá-los para Canaã. Quando o povo fica com fome depois de sair do Egito e gostaria de voltar à escravidão pelas panelas de carne, o contraste mostra que ainda não tinham consciência do que o livramento do Senhor significaria para eles. As suas perspectivas em Canaã são declaradas dependendo de sua fidelidade em servir somente ao Senhor, conforme 23 do versículo 23 ao 32, o que os israelitas também não entenderam completamente como demonstrado no incidente do bezerro de ouro antes mesmo de chegarem em Canaã como está lá em 32 do versículo 1 ao versículo 6. É importante destacar que provavelmente muitos egípcios se converteram ao Deus de Israel e foram para fora do Egito. Ou seja, naquela caravana de israelitas que saíam do Egito, muito certamente havia ali também muitos egípcios que, mediante a presença, o testemunho das dez pragas em especial, devem ter sido persuadidos a reconhecerem no Deus e a fé o Deus o único, o Deus ou o maior de todos eles e devem ter caminhado com o povo dele por conta disto, destes sinais. Benção. A promessa do Senhor de abençoar todas as nações por meio de Abraão está relacionada em como o comportamento de Israel vai mediar a presença de Deus para as nações ao seu redor. Eles devem ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, conforme está no capítulo 19, versículo 6. Israel deve viver no mundo temendo a Deus, obedecendo as instruções da aliança que ele revelará ao povo, conforme Deuteronômio capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Os acontecimentos das pragas e do êxodo apresentam a oportunidade para que os povos em volta do Egito e as nações vizinhas juntem-se ao povo do Senhor em resposta tanto ao que eles experimentaram, assim Israel será como um misto de gente quanto ao que ouviram. Aqui ele vai dizer o seguinte, eu que escrevi isto, que o povo de Israel já começa a ser misturado com outras pessoas do Egito e de outros povos também. Não é contado ali no texto, mas certamente muitas pessoas vão se agregando aos israelitas nessa caminhada, nessa peregrinação. e começa a haver também nesse misto de gente começa a haver também um misto de fés, de crenças, de culturas. A fórmula de reconhecimento inclui a expectativa de que os egípcios saberão que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Agora, Moisés. A história de Moisés começa com sua preservação ao nascer, lá no capítulo segundo, segundo, e em Midian, lá também no capítulo segundo, mas é realçada através da presença e discurso do Senhor em seu chamado na sarça ardente. Em seguida, no fato de que o Senhor fala a Moisés sozinho no Monte Sinai, lá no capítulo dezenove, e também no Egito, no capítulo sétimo, houve a intercessão de Moisés por outras pessoas, lá no capítulo trinta e dois, fala com Moisés face a face, lá no capítulo trinta e quatro, já vou voltar nisso aí, porque não é bem assim, e incumbe Moisés de supervisionar a montagem do tabernáculo, lá no capítulo quarenta, e a consagração dele e dos sacerdotes que atuarão no mesmo, também no capítulo quarenta. Vamos lá, com relação a falar face a face, a gente vai ver quando chegarmos no capítulo trinta e quatro, que Deus não falou face a face com Moisés, isso é um mito, isso é uma uma leitura errada do texto, inclusive com erros de língua portuguesa, são erros poeris de leitura, mas também existe ali uma questão de tradução mal feita que induz também a leitura errada. Moisés não esteve face a face, o que é dito é que Deus passaria de costas e Moisés veria por uma fresta de uma montanha de um relevo de uma montanha uma fenda na rocha ali na fresta na montanha e Deus passaria como que de costas não tem como ser face a face uma pessoa ou um ser próprio Deus que passa de costas claro novamente além disto Deus não tem face para que esteja face a face com quem quer que seja porque Deus é espírito Deus não é carne então Deus não tem figura Deus não tem imagem Deus não tem face Jesus tem mas Deus Pai pelo menos não aliança da presença aí para a gente fechar o nosso resumo introdutório que é o livro do Êxodo com a teologia da presença que é uma importante teologia do livro a mais importante do Pentateuco e uma das mais importantes do Antigo Testamento a teologia da presença a presença do Senhor é destacada ao longo do Êxodo ele aparece a Moisés na sarça ardente lá no capítulo terceiro desce ao monte Sinai a vista do povo lá no capítulo dezenove revela-se aos líderes de Israel lá no capítulo vinte e quatro mostra a sua glória a Moisés e declara o caráter da aliança lá no capítulo trinta e quatro ademais uma grande parte da segunda metade do livro concentra-se nas instruções lá no capítulo vinte e cinco até o capítulo trinta e um e montagem do tabernáculo do capítulo trinta e cinco ao capítulo quarenta no qual o Senhor promete habitar habitar no meio de seu povo Deus Emmanuel em dentro man man você vê no caso barro é uma variação radical que significa barro e é o que significa Deus Deus dentro do barro aqui no caso esse e o barro é o homem Adamá de onde vem Adão significa barro é o nome de Adão então Deus habitar dentro do seu povo ele é o Deus Emmanuel já desde o Êxodo aí depois Jesus vai também se chamar de Emmanuel assim como a terra em que Moisés estava no episódio da sarça ardente era santa por causa da presença do Senhor assim também sua presença entre seu povo os fará santo então Deus está na terra onde Moisés pisa ela se torna santa porque Deus pisou ali não porque ela já era santa o monte Sinai não é santo porque ele é santo e ponto final ele é santo porque Deus estava ali apareceu ali pisou entre aspas ali onde Deus coloca a mão a coisa se santifica da mesma maneira se Deus quer santificar o seu povo o que ele tem que fazer ele tem que pôr a mão no seu povo ele vai lá então e habita no meio daquele povo e aí habitando ou seja estando no meio daquele povo dentro do tabernáculo evidentemente aquele povo também se santifica então esse é o raciocínio em face da violação da aliança com o bezerro de ouro lá em Êxodo 32 do 1 ao 6 o livro termina com a pergunta persistente de como Deus vai habitar no meio de um povo pecador que é uma questão que a instrução registrada em Levítico vai começar a abordar e aí